A Salivari tá resolvendo os nossos dias, não é? Com aquela comidinha gostosa, super prática, congelada, que a gente coloca no micro-ondas por oito minutinhos e ela já está prontinha e completa, porque ela vem com acompanhamento. E agora tem uma novidade pra vocês. Quem é que não gosta de uma Laminuta? Feitinho na hora! Pois a Salivari agora tem o seu Laminuta, feitinho na hora. Entre em contato com a Salivari pra se informar e tem mais uma dica bacana. Quem compra 10 pratos, ganha um de graça. Então entre em contato com a Salivari e acrescente muito mais praticidade e sabor ao seu dia.